A Polícia Rodoviária Federal prendeu no fim da tarde do último sábado na BR-101 um casal de idosos que transportava 40 quilos de rachixe para o Rio de Janeiro. A prisão aconteceu na altura do município de Canguaretama, no interior do Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram presos dois idosos de posse da droga. Um idoso de 64 anos de idade e a companheira dele com apenas 62. Segundo o que foi repassado, o transporte que eles vinham como passageiros saiu de Natal com destino ao Rio de Janeiro. E eles iriam entregar esse material no final do destino. A droga avaliada em mais de 600 mil reais estava na posse de um casal de idosos. Um homem de 64 anos e uma mulher de 62 anos foram presos e encaminhados à Polícia Federal. Lá relataram que receberiam a quantia de 6 mil reais para efetuar o transporte da droga. A apreensão se deu ao longo da Operação Mucuripe, operação de combate ao crime organizado, que se estende até o dia 24 deste mês e conta com o apoio de cães farejadores e do aumento no efetivo operacional.